Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim compartilhar com vocês as melhores fraldas descartáveis separei aqui algumas marcas, algumas fraldas que são maravilhosas, eu amo, amo mesmo então eu vim compartilhar com vocês se vocês estão atrás de fraldas que seguram bem o xixi que tem uma boa absorção, que não deixa o bumbum no bebê molhado que tem um ajuste legal no corpinho e o principal que é trazer conforto para os nossos bebês fiquem nesse vídeo que eu vou compartilhar tudo com vocês as melhores fraldas descartáveis que tem então eu separei aqui seis marquinhas, seis fraldas para compartilhar com vocês vou começar pelo meu sexto lugar e não é porque tá no sexto lugar que é ruim, ela é boa igual eu amo todos que estão aqui sexto lugar ficou a fraldinha da Betsec Prêmio, esse do pacote roxo é essa fraldinha da Galinha Pintadinha, bem bonitinha é uma fraldinha que ela tem um toque macio, ok, não acho assim um toque maravilhoso mas é um toque macio assim que tu encosta a grossura dela é um dos pontos negativos para mim eu acho ela um pouco grossa, não gosto de fralda grossa e outro ponto negativo também é que ela não tem aba aqui na frontal eu gosto de fraldinhas que tem aba frontal e ela infelizmente não tem ela também não tem aqui o ajuste de indicadores que eu também gosto mas tirando isso, ela tem uma cintura elástica além da cintura, ela também tem a aba traseira que é elástica o abre e fecha que é bem firme aqui também as abas laterais, as barreiras laterais bem reforçadas, bem alta, ó bem alta mesmo e aqui dentro também que tem um toque bem macio que faz uma ótima absorção usei essa fraldinha aqui tanto durante o dia quanto a noite e eu amei amei porque ela segurou muito bem a noite ali que eu faço uma rotina de sono do Vinicius maior eu não troco ele durante a madrugada, então o Vinicius fica umas 12 horas com a fraldinha e ela segurou bem ela traz um conforto, um ajuste legal no corpo do bebê então por isso que ela tá aqui no meu top 6 custa R$1,05 tamanho M essa fralda aqui da Babysack Premium então é uma fraldinha que eu indico pra vocês segura super bem, ótima absorção e ótimo ajuste no corpinho do bebê e em quinto lugar ficou a fraldinha da Milly Love Care desse pacote branco uma fraldinha também muito bonitinha deixa ela bem fofa ó, eu acho uma fralda nem muito grossa e nem muito fina acho uma fralda assim mediana o toque dela não é aquele toque mais macio mas também não é aquele toque plástico acho um toque ok, uma fraldinha ok em relação ao toque aqui na frente, como vocês estão vendo, ela tem a aba frontal além da aba frontal, ela também tem aqui os indicadores de ajuste que eu gosto bastante pra fechar a fraldinha pra ficar bem confortável no corpinho do bebê aqui, a barreira lateral também, ó ela é bem reforçada essa fraldinha da Milly de todos que eu vou mostrar pra vocês ela foi a que melhor teve um ajuste no corpinho do bebê assim que eu boto ela, assim que eu coloquei em corpinho eu já percebi o ajuste dela que ficou perfeito, perfeito mesmo eu amei essa fraldinha em relação ao ajuste do corpinho do bebê tu bota e ela já fica, tipo, não precisa ficar puxando nada ela já fica certinha, é a melhor fraldinha de ajuste no corpinho aqui na parte traseira ó, ela não tem cintura elástica, o que é um ponto negativo pra mim o único ponto negativo dessa fralda e aqui a aba traseira, ela não tem cintura elástica mas a aba traseira tem elástico e o abre e fecha, que eu acho bem firme aqui dentro aqui dentro ela tem um gel absorvente que absorve o xixi rapidamente e realmente ela deixa o bumbum do bebê bem sequinho ela tem esse gel eu realmente percebi porque ela não deixou o bumbum do Vinicius molhado ela teve uma ótima absorção uma fraldinha maravilhosa, gente gosto muito dela, muito mesmo como eu já falei pra vocês, acho o ajuste dela maravilhoso, perfeito além do ajuste, ela segura muito bem tanto xixi quanto cocô foi uma das fraldinhas que mais segurou entre todas que eu vou mostrar aqui pra vocês e eu acho o preço dela super justo pelo que ela entrega porque a unidade dessa fraldinha tamanho M da fralda Millie Love Care ela custa em média 90 centavos uma fraldinha muito, muito boa mesmo se vocês estão na dúvida em relação à marca Millie eu recomendo porque é uma das marcas que eu amei conhecer todos os produtos que eu usei, eu gostei e essa aqui, fraldinha Love Care, não foi diferente em quarto lugar, ficou a fraldinha Pompom Dermaprotec essa aqui outra fraldinha, gente todas as fraldinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês eu morro de amores e eu amo muito mesmo e essa aqui da Pompom eu tenho um carinho muito especial por ela usei quando o Vinicius era recém-nascido e me apaixonei então eu voltei a usar agora que ele já estava um pouquinho maior e continuo apaixonada essa fralda Pompom Dermaprotec gente, ela não decepciona é muito, muito boa mesmo tem a fraldinha na Pompom muito linda inclusive todas que eu vou mostrar pra vocês elas são bem bonitinhas em relação à grossura ela é bem fininha eu gosto de fraldinha assim um dos pontos negativos dela é que eu acho o toque dela um pouco plástico ó, como vocês estão escutando eu acho um toque plástico aqui na frente ela tem também os ajustes indicadores que eu gosto bastante tem essa aba aqui frontal outro ponto muito positivo nas fraldinhas as barreiras aqui anti vazamentos laterais são bem reforçadas e o segundo ponto negativo pra mim nessa fraldinha é que ela não tem cintura elástica mas as abas são elásticas o abcete também é bem firme aqui dentro ela tem uma loção hidratante que é essa loção que previne assaduras e o valor em média dessa fraldinha da Pompom ela custa 90 centavos o tamanho M o mesmo valor da fraldinha Milly essa fraldinha da Pompom sinceramente me lembra bastante eu acho ela bem semelhante com a fralda Pampers Comfort Sec eu acho que alguns detalhes dela me fazem lembrar da Comfort Sec mas enfim gente uma fraldinha muito boa como eu falei eu usei quando o Vinicius era pequenininho recém-nascido usei agora novamente e continuo apaixonada gosto muito dessa fraldinha tanto que ela está em quarto lugar aqui das melhores fraldas descartáveis em terceiro lugar talvez muitas pessoas tem como essa fralda vou mostrar pra vocês como a melhor a mais a favorita assim é o que eu escuto mas aqui em casa ela ficou em terceiro lugar e eu já vou explicar o porquê mas enfim em terceiro lugar aqui de melhores fraldas descartáveis é a fralda Prêmio da Pampers essa fralda aqui Pampers Prêmio Care e gente essa é a fralda mais macia mais toque de algodão que eu já peguei é assim surreal essa fraldinha aqui só quem já usou essa fralda quem já teve em mãos vai saber do que eu tô falando porque nenhuma fralda nenhuma fralda até hoje eu senti esse conforto essa esse algodão tão maravilhoso quanto essa aqui da Pampers Prêmio Care sério o toque dela vocês não não tem noção é surreal de confortável mas enfim ó também tem umas estampas bem lindas em relação a grossura ó uma fralda fina bem fininha e no corpo do bebê gente o bebê com essa fralda aqui parece que ele tá sem fralda de tão confortável de tão fina que ela é e enfim aqui na frente ela tem as abas frontais também tem aqui uns ajustes de indicadores na lateral essas barreiras aqui são bem reforçadas e bem suave não machuca não marca a perninha do bebê gente essa fralda aqui sério ela é muito confortável muito mesmo mas um dos pontos negativos que eu acho nessa fralda é ela não ter cintura elástica mas tirando isso ela tem as abas traseiras e aqui a fita abre e fecha que é bem firme aqui dentro é outro tecido assim também que nunca vi igual de tão macio de tão confortável assim como da Pompom Dermaprotec ela também tem uma loção hidratante é uma loção hipoalergênica que previne assaduras e ela também promete ser uma fraldinha ultra respirável o valor em média dessa fraldinha aqui da Pomp Super Mecari tamanho M a unidade é 1,25 então todas que eu mostrei aqui pra vocês essa é a mais cara é 1,25 a unidade mas é aquele negócio né tu paga pelo que tu vai receber então tu vai pagar 1,25 pra uma fraldinha super super confortável se não a mais confortável que existe porém de todas as fraldas que eu mostrei pra vocês ela é a mais confortável mas de todas as 6 que eu mostrei que eu vou mostrar pra vocês essa aqui foi a que eu tive mais vazamentos assim eu não tive horrores de vazamentos mas comparado com as que eu vou mostrar aqui pra vocês eu tive alguns bastante vazamentos sim principalmente durante a noite então por ela ser uma fralda muito confortável eu optei usar mais durante a noite pra dar esse conforto pro meu bebê só que infelizmente ele acordava com vazamentos só em relação ao xixi mesmo que passou não segurou tive bastante vazamentos então por isso que ela não tá em primeiro lugar porque aqui em casa ela não deu muito certo como eu falei pra vocês no início provavelmente é a fralda assim favorita de muitas mamães em relação ao conforto em relação ao segurar as fraldas dependem muito de cada criança cada criança cada corpinho é de uma forma e essa foi a experiência que eu tive com a Pampers Premium Care ela acabou vazando aqui por isso que ela não tá no top 1 por este motivo mas é uma fraldinha muito boa e que eu acho que vale a pena vocês comprarem e testarem e usarem com o filho de vocês e terem a experiência de vocês porque em relação ao conforto gente ela é maravilhosa e em segundo lugar vem a Mami Poco do pacote azul sou apaixonada outra marca que eu amo é a Mili e essa da Mami Poco elas têm um um lugar reservado no meu coração essas duas marcas eu gosto bastante pra mim o único ponto negativo dessa fraldinha da Mami Poco é o valor eu acho o valor bem caro os produtos da Mami Poco são um pouco caros são ótimos vale super a pena mas são caros são bem salgados pra tu usar ter direto e essa fraldinha eu comprei tamanho P com o Vinicius na época o tamanho P eu paguei 1,18 a unidade todas que eu falei pra vocês são tamanho M o valor essa aqui como eu usei com o Vinicius quando ele era menor o tamanho P eu paguei já na época 1,18 a tirinha cada fraldinha então é um pouco cara pra tu usar assim no dia a dia eu acho que tem outras fraldas tão boas quanto essa e a Pumper Premium Care que são um pouco mais baratas e que valem mais a pena essa aqui da Mami Poco agora eu só compro mesmo em uma promoção se tiver uma promoção eu compro mas faz tempo que não aparece uma promoção da fita da fraldinha fita da Mami Poco azul mas enfim uma fralda maravilhosa eu gosto bastante pra mim o único ponto negativo dessa fraldinha é o valor tá gente eu acho o valor bem caro mas vamos lá então pra fraldinha ó aqui na frente como vocês estão vendo ela tem a aba frontal também tem aqui os ajustes de indicadores a lateral ó bem alta bem firme também é uma fraldinha que tem a cintura elástica que estica bem inclusive gosto bastante dessa cintura da Mami Poco aqui tem a aba traseira o abre e fecha que é bem firme e aqui dentro também que é maravilhoso com várias tecnologias essa fraldinha como vocês estão vendo ela tem caminhos de ar e é esse caminhos de ar que melhora a circulação dentro da fraldinha também tem um micropó ajuda na respiração da pele e além dela ser ultramacia e ultra respirável então essa fraldinha aqui gente aqui dentro ela é maravilhosa maravilhosa mesmo com várias tecnologias e assim além dessas tecnologias no corpinho também ela fica um ajuste perfeito ela deixa o bebê bem confortável ela tem uma ótima absorção sério assim uma das melhores absorções o bebê realmente fica sequinho essas tecnologias que tem aqui dentro realmente funciona então eu gosto muito dessa fralda aqui a Mami Poco tem um como eu já falei pra vocês um lugar reservado no meu coração gosto dos produtos e essa da Mami Poco aqui até um tempo ela era o meu número 1 só que com um tempo ela foi pro segundo lugar mas ela ficou muito tempo ali em primeiro lugar porque eu gosto bastante da fraldinha na Mami Poco uma pena só o valor ser bem caro muito caro mesmo mas enfim quando eu tenho promoção eu gosto e quero aproveitar a tua expressão faz um tempo e não sai mas enfim então segundo lugar Mami Poco em primeiro lugar eu acho que muitas mamães vão concordar comigo não poderia ser diferente Pampers Comfort Sec essa fraldinha maravilhosa que eu sempre tenho aqui não fico sem porque é uma fralda perfeita além dela ser perfeita eu acho o preço muito, muito, muito barato além disso além dela ser um preço bem justo pelo que ela entrega também tem várias promoções principalmente a Amazon que eu tô sempre de olho então quem me acompanha aqui sabe que todo mês eu tenho um pacote da Comfort Sec porque eu sei que essa fraldinha aqui não vai me deixar na mão então ó uma fraldinha tem aba frontal tem ajuste de indicadores aqui a barreira lateral ela é bem reforçada o único ponto negativo pra mim é que não tem cintura elástica mas as abas traseiras tem uma boa um bom elástico aqui o abre e fecha é bem firme aqui dentro também é bem macio aqui tem três canais de gel que servem pra distribuir bem o xixi além de trazer um conforto e uma boa absorção pro bebê uma fraldinha que custa em média 90 centavos tamanho M que é o mesmo valor da Pompom e da Mili só que essa aqui tá em primeiro lugar porque como eu falei pra vocês tem muitas promoções dela então eu tô sempre aproveitando sempre usando ela tava em segundo lugar primeiro lugar tava Mami Poco mas eu resolvi botar a Comfort Sec como eu tô usando mais como eu acho mais promoções e ela faz parte mais aqui da nossa rotina eu resolvi deixar ela em primeiro lugar porque como eu falei pra vocês eu acho que o valor dela é bom 90 centavos né quando não tá na promoção quando tá na promoção eu acho que eu consigo comprar até por 80 centavos a tirinha e é uma fralda tão boa quanto a Mami Poco e quanto a Pampers Premium Care pra mim ela é melhor que a Pampers Premium Care porque ela segura mais como eu digo pra vocês ela é minha fraldinha coringa quando eu quero sair e eu não quero correr o risco de ter vazamentos eu sempre uso ela porque eu não assim gente eu tenho poucos 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 mesmo vazamentos com essa fraldinha da Pampers Comfort Sec uma fraldinha maravilhosa que eu acho que vale muito a pena vocês terem essa fraldinha terem essa fraldinha ela vai trazer conforto pra vocês um perfeito ajuste absorção enfim várias tecnologias pra um valor bem camarada então essa aqui Comfort Sec Pampers Comfort Sec ficou em primeiro lugar uma das melhores fraldas descartáveis que eu já usei é isso então gente essas foram as melhores fraldinhas descartáveis deixem aqui nos comentários pra mim qual é a número 1 de vocês qual é a que não pode faltar aqui em casa o que não pode faltar como eu já falei pra vocês é a Pampers Comfort Sec que é a minha fraldinha coringa maravilhosa pra saber de vocês qual é a fraldinha coringa de vocês deixem aqui nos comentários se tiverem outras fraldas também boas que vocês acham que deveria estar melhores fraldas descartáveis deixem aqui nos comentários pra ajudar as mamães enfim é isso não se esqueçam de deixar um like no vídeo que isso me ajuda bastante e também não se esqueçam de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito pra acompanhar os próximos vídeos os próximos vlogs e até o próximo vídeo beijo e até o próximo vídeo